Cresceu muito, até porque as casinhas eram só de barro, era mar de palha, era pouca casa de telha e hoje em dia as casas são tudo de ovenaria e o INCRA veio, deu as casas, foi no tempo do Lula e teve essas casas, melhorou muito, muitas pessoas não tinham condição de ter casa e hoje em dia a metade do povo tem suas casinhas do INCRA e nesse tempo eu vou lhe falar, eu trabalhava com o SEBRAE, eu tinha uma associação de 16 sócios e eu assinei, aí as casas vieram, então eu ajudei, o EJA não tinha quem assinasse, eu assinei o EJA veio para cá, então melhorou bastante não tinha energia, a gente não tinha energia, era na lamparina, tinha as lamparinas, comprava querosinho, aí botava nas lamparinas, aí eu tenho ainda lamparina aqui, eu tenho lamparina aí, aí era também o radinho, a filha, né, que a gente tinha também antigamente, né, não tinha as estradas, isso era só os caminhos que a gente andava, não tinha energia, era tudo escuro, era uma lamparina E quando veio a energia, eu só não lembro mais do ano, então eu esqueci já o ano a energia veio para cá através do senhor José de Ovo, foi ele que trouxe a energia para cá, ele chegou uma noite, na casa, na prima minha, ele estava todo escuro aí ele disse que não ia demorar muito, a gente ia ter uma surpresa aqui queria conversar com o prefeito, com o vereador, com o pessoal, tem que ir de colocar nele e veio a energia para a gente, então, para nós foi uma maravilha, uma maravilha dessa energia, até o olho da cidade, a gente escuta o rádio, tem a energia, tem a televisão agora já tinha a internet, né, que não tinha aqui, e agora a maioria toda tem a internet Os políticos, eu vou lhe falar, na verdade, eles só vêm no tempo da política mesmo que ele quer ganhar um voto, aí ele vem, né, mas vamos dizer assim, nós já tivemos uns prefeitos que já olhou para a nossa comunidade, né, porque ela não tinha asfalto, hoje em dia tem, né, melhorou muito, a nossa comunidade melhorou muito, muito mesmo tem professor, nós temos professor, nós só não temos creche na nossa comunidade, nem cemitério e nem posto de saúde, o que é mais que nós precisamos é um posto de saúde porque nós já estamos já de idade, a gente já não pode estar viajando, nós já temos um problema, né, mas a nossa comunidade já melhorou muito mesmo, muito mesmo, vou lhe falar. A gente se reúne nas casas, com as famílias, na igreja também, todo mundo, né, se reúne, aí, aí aqui assim, a gente não espera muito pelo espírito, se a gente precisar de uma ajuda aqui, né, no caso, se eu estiver precisando de alguma coisa, aí a gente vai lá com o coordenador, aí olha, fulano está precisando de alguma coisa, e todo mundo ser junto aí, bora atuar, bora fazer um vínculo, é assim que funciona aqui. O coordenador, ele não mora aqui, mas tem um rapaz, um professor e tem outro rapaz, que é mesmo que o seu coordenador, que já foi o coordenador, então ele organiza tudo aqui. Ela também, que é minha filha também, ela simõe também, ela organiza também. O coordenador que escolheu é a gente mesmo da comunidade, só que ele só dirige na igreja, né, eles dirigem na igreja, aí não tem um líder da comunidade, então ele só dirige na igreja, mas através de todo mundo aqui, aí todo mundo é o líder da comunidade.